Olá, estou de volta com mais um Mostra Unisanta e hoje vou apresentar trabalhos de produção multimídia. Quer ver um pouquinho do que preparamos para hoje? Então roda aí! O curta-metragem motivacional Ainda a Tempo traz uma mensagem super bacana. Ele fala para a gente não se prender à rotina e aproveitar o tempo livre, pois Ainda a Tempo. Mas quem vai explicar isso direitinho são os próprios integrantes. Matheus Kenji, Matheus Dobbins, Rafael Rodrigues e Rodrigo Emanuel. E no TFC, que é o TCC do curso, junto com três amigos, a gente produziu o curta-metragem Ainda a Tempo, que transmite uma mensagem motivacional fazendo com que a gente nunca deve deixar que a rotina nos domine, e sim conseguir aproveitar ao máximo nosso tempo livre. E a ideia surgiu porque a gente percebeu que muitas pessoas do nosso ciclo estavam vendo a vida no modo automático, deixando de aproveitar, deixando de viver, e falavam que não tinha tempo para nada. E a gente decidiu criar esse curta para motivar essas pessoas a elas terem um equilíbrio na vida delas. E para a realização do nosso TFC, a gente decidiu fazer um casting de personagens e não usar nenhum ator de verdade, sim pessoas nas nossas vidas que tivessem, de alguma forma, uma semelhança com os personagens do curta. Por isso que o ator principal a gente decidiu chamar o Clayton, um amigo nosso que, na vida, na juventude dele, ele era um cara muito ativo, praticava muitas atividades físicas, como surfar, andar de skate, e acabou que com o passar do tempo, com a vida adulta vindo, ele deixou essas atividades de lado. A primeira experiência primordial foi mexer em equipamentos novos e aprender novas técnicas de filmagem e edição. Isso foi essencial para a vida de algum dos membros, principalmente na minha, que foi onde abriu o leque do mundo profissional para mim. A outra coisa foi a gente ter mudado a vida de não só uma pessoa, como várias. A primeira foi o ator principal, que estava numa vida monótona, o nome dele é Clayton, ele é amigo nosso, e a gente conseguiu instalar de novo uma rotina legal na verdade, que ele possa andar de skate, surfar. Eu quero convidar todos vocês para assistir o nosso curta-metragem do TFC ainda há tempo. Nossa, estou atrasado. Eu quero convidar todos vocês para assistir o nosso curta-metragem do TFC. Quando você vai criar responsabilidade de chegar no horário? O despertador não tocou, desculpa. Não quero saber, você tem muita coisa para resolver aqui hoje. E aí Olá, o que você vai ter, eu vou te dar uma rotina legal aqui. Caramba, mano, que saco Desculpa, mano, deixa eu te ajudar Ô, cara, obrigado Desculpa aí mais uma vez É isso, cara Audio Jungle 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 Legenda Adriana Zanotto 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 E no próximo bloco vocês vão conferir o trabalho de um aluno que produziu trilhas sonoras para cinema. É depois do intervalo, não saia daí! Voltamos! Se você gosta de trilhas sonoras e, assim como eu, acha que faz uma super diferença nos filmes, então sente e aprecia o trabalho de Igor Almeida, um aluno de produção multimídia que juntou o amor pela música, dança e conhecimento. A primeira trilha sonora é do gênero terror e se chama catarse. O contexto criado pela trilha sonora foi o mal tentando se transformar para o bem. Então, para esse processo, ele teria que passar por uma briga interna. Então, a trilha foi pensada nesse contexto, né? Então, no começo, no começo a trilha foi pensada no meio da música já começa uma pequena transformação, um adicrimento de consciência e, no final, já é a parte do estupim dessa briga, né? Onde a gente tem a parte do acorde solo que dá mais tensão ainda para a cena ou para quem está escutando. Essa música, para mim, foi um desafio. Primeiramente, eu tinha pensado ela em outro contexto, mas conforme eu fui escutando aos poucos, pedaço por pedaço, eu senti que era uma pessoa se libertando de seus anseios, de seus medos. No primeiro momento da música, esses anseios, medos, essa vontade de se libertar daquele limbo que nós temos, né? Durante o decorrer da nossa vida. Todas as pessoas passam por todos esses momentos, por todas essas catases pessoais, emocionais. No segundo momento da música, ela vai se libertando aos poucos, né? Ela vai libertando os movimentos, ela vai ampliando os seus movimentos, até que no momento crucial da música, ela está totalmente liberta. Liberta dos seus anseios, ela dança livremente. Essa pessoa, ela está livre de todos aqueles anseios, medos, as suas vontades. Ela começa a concretizar as suas vontades. Então, foi isso que eu senti nessa trilha sonora. E eu adorei fazer. E eu adorei fazer. E eu adorei fazer. E eu adorei fazer. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau!